Bom, essa eliminação terminou assim, ó, Rodrigo com 48,45, 48% eliminado o Rodrigo, né? Depois abaixo aí, eu preciso atualizar aqui direitinho pra vocês, eu vou pegar já já aqui a porcentagem, mas foi muito, foi muito rigoroso, hein? Ninguém sabia exatamente se era o Rodrigo ou se era o... Ah, e com isso fortaleceu também o Thiago Abravanel, né? Porque ele indicou o Rodrigo, então com isso o Thiago Abravanel pega um gás aí, fica mais forte, né? Rodrigo falou inclusive com o Tadeu Schmidt sobre suas escolhas no jogo, né? É 48%, 48% é um número bem alto, eu acho, dentro de uma eliminação que começou bem acirrada, né? E aí, agora com vocês, pra vocês dizerem aí se foi justo ou não a eliminação do Rodrigo Bom, o Rodrigo que inclusive ganhou o Anjo duas vezes, né? 48% a eliminação dele Bom, agora nos resta só acompanhar o jogo, né? Vamos acompanhar aí o BBB como é que vai ser agora, porque uma eliminação dessa mexe com todo mundo, mexe com o jogo todo, né? 48%, todo mundo aí viu que o Rodrigo foi eliminado com 48%, 48%, agora são 18 pessoas na casa, é... Como será que o Thiago Abravanel se viu nisso, né? Bom, é isso aí, o pessoal tá falando aqui, ó, tiraram o melhor jogador da casa, será? Será que saiu o melhor jogador da casa? O Rodrigo, será mesmo, gente? Não sei não, hein? Bom, de qualquer forma é isso, acabou para o Rodrigo, agora vem a entrevista dele lá no G-Show, queremos saber tudo, amanhã tem inclusive Ana Maria Braga, né? Tem já, já! Com a... A... A Rafa Kalimann, a conversa, né? Com o Rodrigo eliminado, e amanhã ele vai falar na Ana Maria Braga. Bom, é isso, gente, por enquanto, se inscreve aí no canal, tá? Me ajudem!